Olá, sejam bem-vindos ao canal Diesel, e hoje vamos falar desse Mercedes-Benz 1113, por R$ 39.990, se encontra em Salvador, Bahia, segundo a descrição, aqui do anunciante, o motor vem com o 366 turbinado, direção hidráulica diferencial do 1318, chassi todo do grande, todas as rodas 275 sem câmera, segundo aqui, a descrição, o baú é de 8 metros e 20 centímetros, lastro de chapa, 16 pallets. Segue então a descrição do anunciante aí no final do vídeo, ok? Então tá bom, R$ 39.990, Salvador, Bahia, Mercedes-Benz 1113. Chegamos a mais um final da apresentação, peço para que vocês se inscrevam no canal, Se curtiu, dê um joinha, compartilhe aí com os amigos, seja bem-vindo ao canal Diesel, ok? Aquele grande abraço!